Olá galera do canal Divulga Aqui, essa aqui é a loja Sapequinha Modas, nossa loja está aqui no Brás, na rua Vitor Hugo, número 78. Esse paredão todo que eu estou mostrando para vocês é da nossa linha Baby, é tamanho único, tá? Veste de RN até 12, 10 meses mais ou menos, depende do modelo e da criança, tá? Lá no nosso site tem a foto de todos os modelos, a descrição com material, tamanho, todas essas informações que vocês precisam, tá? Aqui na loja o nosso atacado é compra mínima de 100 reais, tá? Você pode variar as peças, escolher tudo o que você quiser. E se você for comprar online, pedido mínimo de 150 reais, peças variadas também, tá? Ó, todo esse paredão é a nossa linha Baby de menina. E temos para os meninos também, tá? Que são todos esses aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. De menino é o mesmo esquema, tá? Tamanho único, veste de RN até 10, 12 meses. Olha o tanto de variedade que nós temos e todos eles já estão disponíveis lá no site, tá? Qualquer dúvida, a Eli vai deixar linkado aí o telefone, o site, qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês tiverem, né? É só entrar em contato com a gente que a gente está aqui à disposição, tá? Aqui na loja vende varejo, só aqui na loja, tá? Mas os valores são outros, tá, gente? Todos os valores que eu vou falar para vocês agora são para compra no atacado, tá? Aqui na loja física a gente vende varejo, porém são outros valores. Todas essas peças da linha Baby, tanto de menino como de menina, 7,50. Gente, é isso mesmo, 7,50. Qualquer modelinho desses da linha Baby, tanto de menino que tem todos esses modelos, como de menina que tem todos esses também. E além da linha Baby, nós temos alguns outros produtos, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Tem muita coisa, não dá para mostrar detalhadamente, tá? Mas como eu disse, tem tudo disponível já no site. Ó, nós temos esse kit de bunda rica, que ele vem a calcinha e a faixinha de cabelo. Tem todas essas cores, ó. São mais de 20 cores, tá? R$6,00 o kit. Olha que lindezinha, gente. Temos naninhas. Essas daqui é 100% algodão, vem com esse bichinho aqui, ó. R$11,00 a naninha.